Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu trago aqui uma misturinha para você limpar a borracha da geladeira. Com que frequência que você costuma limpar a borracha da geladeira? Conte-me aqui embaixo nos comentários, fiquei curiosa para saber. Eu peguei um recipiente aqui e coloquei aproximadamente 500 ml de água. A gente vai precisar também de um pouquinho de bicarbonato, não precisa ser muito não gente, foi só uma pontinha mesmo da colher, tá bom? Então aqui eu vou dar uma mexida para dar uma dissolvida. A borracha da geladeira ela encarde, ela acumula muita sujeira e se a gente não limpa ela vai ressecando, ela vai ficando feia, suja com o passar do tempo. Eu coloco aqui também 5 colheres de sopa do vinagre de álcool, o vinagre de álcool ele vai ajudar a amolecer a sujeira impregnada dentro dessa borracha da geladeira. Então aqui eu vou mexer muito bem, eu já quero lhe convidar a se inscrever no canal, se você está aqui pela primeira vez e ainda não é inscrito já se inscreve, não perde tempo porque aqui todos os dias tem vídeos novos para você. Eu peguei também um detergente, vamos colocar aqui uma colher de sopa, ele vai ajudar também a remover toda a sujeira impregnada na borracha da geladeira. Então aqui depois que eu mexi já está pronto, vamos lá fazer aqui a demonstração para vocês verem. Eu peguei esse paninho aqui, molho muito bem aqui na minha misturinha e vou passar na geladeira, na borracha. Olha só a situação que está pessoal, está bem suja. O que frequência que você limpa a borracha aí da geladeira aí da sua casa. Então aqui eu vou passando por toda a parte e é muito importante a gente limpar a borracha da geladeira para não deixar acumular muito. Eu deixei aqui, né, confesso que deixei aqui um tempinho sem limpar e ficou dessa forma. Eu deixei para fazer o vídeo para vocês. Não adiantava eu vir aqui trazer o vídeo, né, limpando a borracha da geladeira se não tivesse sujeira para mostrar para vocês, né. Então por isso que eu deixei desse jeito. E olha só o quanto de imundície que vai saindo aqui, gente, de pó, né, poeira, sujeira impregnada. E eu vou passando, molhando, molho novamente lá na misturinha para remover o excesso de sujeira. E pode fazer toda a limpeza aí dessa borracha da geladeira. Você pode também estar fazendo, pessoal, limpando. Antes de limpar a borracha da geladeira, você pode limpar a geladeira por dentro. Aí a água você reutiliza para limpar essa borracha, tá bom? Mas como o foco aqui hoje foi na borracha que eu quis vir trazer para mostrar para vocês, então eu filmei aqui somente limpando a borracha. E fica assim, gente, bem limpinha, do jeito que a gente gosta, né. Então faz aí na sua casa essa misturinha que eu tenho certeza que vai te ajudar muito, porque é uma mão na roda. E fica tudo muito limpinho. E sem falar, pessoal, olha só a cor que a água ficou. Quis mostrar para vocês aqui, para vocês verem, né, que realmente sai a sujeira. Olha o quanto de sujeira que tinha na borracha. E é isso, pessoal, já vou finalizando por aqui. Um forte abraço e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.